Com relação a nossa indicação, que foi o pedido da limpeza e ampliação do campo de futebol no povo lá do Salveiro. Alguns esportistas da comunidade vizinha do Salveiro, no caso do Caçãs, me cobrou uma providência com relação ao campo de futebol deles. E aí eu vivo com a comunidade de Salveiro para realmente ver de perto a situação do campo. Realmente o campo está abandonado, cheio de mar, com a entrada do tempo. E é a indicação pertinente porque é a solicitação das duas comunidades. Eles estão sem praticar esportes devido à pandemia, realmente parou de descer as atividades e o campo está abandonado. Então, eu peço ao senhor presidente que negue essa indicação e que o prefeito veja no caminho a necessidade dos dois povoados.